Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Qual que é a área desse prisma? Gente, vou planificar esse prisma que está na figura. Veja bem, a planificação desse prisma vai ficar assim, né? Sou meio ruim para desenhar. Aí, aqui, assim, né? Beleza. Aí vem aqui uma face lateral, uma parte, aqui outra parte, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, deu informações importantes. A aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. E quer que a gente ache a área dessa superfície desse prisma. Gente, a área, eu achar a área daqui, 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 aqui, aqui e assim por diante. Veja bem, aqui está tranquilo? Isso aqui é um retângulo, não é? Quanto que mede a altura? Mede 6. E a largura? É da mesma largura da aresta da base. Então, mede 3. Para eu calcular a área deste retângulo aqui, ó, a gente sabe que a área do retângulo é base vezes a altura, não é isso? Então, a área do retângulo, base que é 3, vezes a altura que é 6. 3, vezes 6, que vai dar 18 centímetros quadrados. Isso daqui, gente, é a área de um retângulo. E tem quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente faz 18, área lateral. 18 vezes 6. 6 vezes 8, que dá 48, sobre 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então, a área lateral é 108 centímetros quadrados. Beleza, já fizemos uma parte. Então, esta área aqui, ó, a gente já achou. Falta achar a área das bases. O que a gente pode fazer? Nós podemos repartir este hexágono aqui, ó, em 6 triângulos equiláteros. E a fórmula do triângulo equilátero, eu vou deixar na descrição, que tem uma aula explicando e deduzindo a fórmula do triângulo equilátero. A fórmula do triângulo equilátero, para achar a área dele, ó, um triângulo equilátero aqui. É L ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 4. Esta fórmula aqui, é para achar a área de um triângulo equilátero, né? Então, vamos achar a área de um primeiro. Então, vai ficar, a área é igual, quanto que vale o lado? Aqui, ó, o lado, a aresta, não é 3? Sim. Então, vai ficar 3 ao quadrado e raiz quadrada de 3, sobre 4. A área é igual, 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 3, sobre 4. Beleza, não tem como dividir nem simplificar, por enquanto. Então, gente, isto daqui é a área de um triângulo. Neste hexágono aqui, tem 6 triângulos, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós multiplicamos por 6. Porque quando eu multiplico por 6, a gente já vai achar a área desta base aqui. Então, vai ficar, a área é igual, 6 vezes 9, que vai dar 54 raiz quadrada de 3, sobre, aqui não tem nada, é 1, 4 vezes 1, 4. O 54 não divide exatamente por 4. Então, a gente vai deixar desta forma por enquanto. Então, o que é isso aqui que a gente achou? É a área desta base aqui. Mas, neste prisma, nós temos duas bases iguaizinhas. Então, nós pegamos este valor, que é a área de 1 à base. 54 raiz quadrada de 3, sobre 4. E a gente vai multiplicar por 2, porque são duas bases. 2 vezes 54, que vai dar 108 raiz quadrada de 3, sobre 4. O 108 divide por 4, que vai dar 27 raiz quadrada de 3, centímetros quadrados. Beleza, gente? Então, olha, nós achamos a área da face lateral e a área das duas bases. Como ele quer saber a área total, nós somamos 108 mais 27 raiz quadrada de 3. Só que veja bem, raiz quadrada de 3, vamos substituir com o valor aproximado. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Concordam comigo? E nós vamos fazer 27 vezes 1,7. Vai ficar mais bonitinho o exercício. 7 vezes 7, que vai dar 49. 7 vezes 2, 14. Com o 4, 18. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. E soma. 9, 15, 4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, isso daqui, 27 raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que 45,9 centímetros quadrados. Tranquilo. Como ele quer saber a área total, a gente faz a área lateral mais a área da base. Quanto que é a área lateral? 108 mais a área das bases, 45,9. E a gente faz a continha aqui, 108 mais 45,9. Vai dar 9, 13, 5, 1. E a vírgula vem na mesma direção. Então, a área total é 153,9 centímetros quadrados. Que é a área total desse prisma. Certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no meu canal, compartilhe e comente. Abraço!